Ficar por aqui? Você quer andar um pouquinho mais pra frente aqui? Não, posso ficar por aqui mesmo. Por aqui mesmo? É que eu não sei nem onde eu vou, qualquer lugar do lugar. Não, bacana. Mas logo aqui na frente, aqui já é o McDonald's na esquina. Sim. O boteco do Neko que eu te comentei mais pra esquerda, entendeu? É bem tranquilo aqui. Tá, eu vou dar uma passadinha lá, vou aproveitar pra dar uma volta. Beleza. Obrigadão, irmão. Boa trabalho pra você. Falou, até mais. Falou, até mais. Oi, minha vida. Me escute. Tô indo embora, tá? Tá bom? Tô aqui na catedral. Acabei de deixar uma corrida aqui no centro. Tô indo pra casa, tá? Você, eu não tô te escutando. Eu acho que você tá falando muito baixinho. É, dependendo de quando você fala muito baixinho, o telefone não sai sua voz. Porque ele tem... O WhatsApp tem redutor de ruído, entendeu? Se você falar baixinho demais, não sai. Deixa eu te falar. Tem pipoca, tem pipoca em casa, tem alguma coisa. Você quer que eu leve alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa? Eu tô sem sono hoje. Tô cansado, mas tô sem sono. Pelo menos por enquanto, né? Você quer assistir um filme, alguma coisa? Você quer fazer alguma coisa? Você quer sair com os meninos agora? Quer que eu leve eles pra algum lugar? Você quer sair agora à noite também? Pra onde você quer ir? O que você quer fazer? Que toca. Quer só assistir um filme? Vocês querem... Vocês querem dar um rolê aqui no centro? Andar, brincar? O que vocês querem fazer? Hoje é sabadão. Hoje, sábado, o Maringá não dorme. Tipo, sábado aqui, fia... É... Sábado pra domingo aqui é o fervo, a cidade. Quer fazer alguma coisa? Quer sair pra brincar de peteca? Fazer um lanche? Quer fazer alguma coisa? Só não... Eu tô indo pra casa, tá? Pensa aí certinho. Eu... Quer que leve um refrigerante? Tem alguma coisa gostosa aí? Tem suco? Quer que faz alguma coisa? Tem pipão. Certeza? Quer trazer um refrigerante? Mas já fechou. Já os treinos. Talvez eu encontre algum curso de gasolina. Você que sabe. Tá. Eu torno pra casa, hein? Então eu vou torno pra casa, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.